A metodologia A metodologia A metodologia Eu ia usar Um exemplo O segundo módulo Era uma jogadora O forte dela era o teatro E eu não sabia demais disso Eu não procurei saber quem era o meu jurado A minha mentalidade é Primeiro jogador Vou fazer algo técnico Porque como eu estou com muita energia Eu não vou dissipar lá o ponto De quando eu chegar no segundo jurado Que inclusive é bem mais próximo Do que o terceiro Eu morrer Porque depois também No segundo Como o Veloso falou Tem um bocado de gente que vai falar com a gente Beijos e demais Segundo modo A minha intenção era fazer algo mais teatral Porque é um espaço maior Então assim Caraca, para se ocupar aquilo Acontecer um pouco de dança É complicado Né Música 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 Música